Apesar das previsões econômicas para 2017 não serem boas, os industriais paranaenses estão com expectativas otimistas. De acordo com a 21ª edição da sondagem industrial da FIEP, 55% dos empresários pesquisados acreditam que ano que vem será favorável aos negócios. Apesar do índice de otimismo ter melhorado em relação aos 32% registrados no ano passado e ser o segundo menor da série histórica. 32% para 55% é significativo, quase que o dobro, 9% nos separa. Então isso é um alento, isso é favorável. Agora, na nossa previsão, o desemprego ainda vai alcançar números, cifras um pouco mais elevadas. Está terminando 2016 com baixa na produção industrial, nas compras, a inadimplência continua elevada, as empresas estão altamente endividadas. Então talvez para janeiro e fevereiro a gente vai ter muita movimentação ainda de desemprego. Entre os industriais otimistas, 34% afirma que vão fazer novos investimentos no próximo ano, sendo que 71% deles vão utilizar recursos próprios. 43% deve investir em melhoria de processo e 38% em desenvolvimento de produto. A sondagem revela também que 83% dos entrevistados consideram a alta carga tributária como maior entrave para a competitividade no mercado interno. 69% deles apontaram os encargos sociais elevados como o segundo fator que prejudica os negócios. Apesar do cenário difícil, 32% ganharam competitividade. Verifica-se pela pesquisa que as empresas estão buscando fazer a solução de casa para dentro da portaria, ou seja, internamente elas estão buscando a melhoria dos processos gerenciais, novos modelos de negócio, novas tecnologias, questão de treinamento de pessoal, buscando enxugamento de custos, uma melhor otimização dos recursos para que elas consigam superar esse desafio desse momento econômico. A sondagem industrial, realizada anualmente pela FIEP, em parceria com o SEBRAE, ouviu 390 empresas, sendo 107 de média e grande porte, e 290 micro e pequenas empresas de todo o estado. Metade dos micro e pequenos empreendedores também se mantiveram otimistas para 2017. Todo setor produtivo hoje depende da estabilidade política também do país. Esse é um momento que nós estamos vendo como difícil para as empresas de uma forma geral, e acreditamos que com o desenrolar das medidas que possam ser aprovadas e que o país tenha uma condição mais tranquila em termos de política, as empresas terão melhores condições. A sondagem industrial pode ser acessada na íntegra no site fiepr.org.br.